Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira, é quarta-feira, é dia do nosso encontro semanal. Essa semana a gente tem uma semana mais aquecida, com muitas coisas para se falar, mas nesse vídeo especificamente a gente queria conversar um pouquinho sobre os 100 anos do nascimento do não menos brilhante Paulo Freire, um filósofo, educador, que marcou muito da sua obra, da sua vida, com o carinho, com a pedagogia, com a vontade de ensinar, transformar pela educação, e eu acho que esse, sem dúvida, foi seu grande legado. E é um homem que vem sendo muito atacado ultimamente pelo bolsonarismo. O Paulo Freire virou uma espécie de vilão, os bolsonaristas, uma persona não grata, e eu queria entender por quê. Meu amigo Henrique, você tem alguma explicação por que tanto batem no Paulo Freire, mesmo já tendo passado aí mais de 20 anos da sua morte? Boa noite a todo mundo que nos assiste, é um prazer mais uma vez estar presente com o doutor Leonardo do Canal Importante é Saber. Ah, é fácil de falar, Leonardo. Primeiro porque as pessoas que o seguem, o atual governo, são pessoas baixas e ignorantes, né, de cultura, pessoas que não gostam de cultura, como diria o Vila, aquele famoso general franquista da guerra, civil espelho lá em 1933, na década de 1930, que ele falou assim, ao falar de cultura, levou para o revólver. É a mesma coisa dos bolsonaristas, né, eles odeiam a cultura. Quando a gente vê uma pessoa chamada de Paulo Freire, uma pessoa que simplesmente se tornou uma das pessoas na área da educação mais importante da humanidade, reconhecido e tendo seu livro sendo traduzido em vários e vários países e línguas, a gente vê a importância gigante que é Paulo Freire em relação à pedagogia, em relação à educação. E a gente vê que o bolsonarismo é isso, o bolsonarismo persegue a cultura, o bolsonarismo persegue qualquer pessoa que, na visão deles, ideologicamente deles, é contra os ideais deles. É triste porque a gente vê um grupo opressor, um grupo que tenta oprimir aqueles que são ao contrário, ou obras que são contrárias à sua forma de pensar, e a gente sabe muito bem que a história do Paulo Freire é riquíssima, a gente sabe o quanto ele passou durante ditaduras, o quanto ele passou na época em que ele esteve exilado, ele já foi para o Chile, já se exilou na Bolívia, já teve que ir até então Estados Unidos e Suíça. Ele foi uma pessoa que sempre lutou pelos mais pobres, sempre lutou por uma visão de educação, de alfabetização. As pessoas que mais necessitam de alfabetização são as pessoas da classe mais baixa, são as pessoas que lutam por uma vida melhor, lutam por um futuro melhor. E é assim, a partir do momento que essas pessoas ignorantes, são pessoas que têm aquele olhar baixo da ignorância, que você fala com ela, parece que ela não aceita aquilo de forma nenhuma. É como se fosse um gado, aquele que segue aquilo só que o som está chamando. Então, é triste a gente ver essas pessoas, porque a partir do momento que essas pessoas atacam uma pessoa como o Paulo Freire, que foi independentemente do seu campo ideológico, uma pessoa que ataca o Paulo Freire, ela simplesmente está atacando uma pessoa que luta pela classe mais baixa, que luta por uma educação que chegue a todos, sem nenhuma discriminação social, que eu acho que foi um dos maiores papéis do Paulo Freire de fazer as pessoas a lerem e a escreverem. Eu acho que isso não tem preço que pague, e a educação, a gente sabe, que é a base para tudo, quase, nessa sociedade. Não é, Leonardo? É verdade, meu amigo Henrique. Não podemos esquecer que o Paulo Freire, para você ter uma ideia, ele tem mais de 35 títulos honoris causa, pelas mais diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos. O único azar do Paulo Freire, na minha opinião, foi ter nascido no Brasil, porque se ele nasce na Europa ou nos Estados Unidos, ele seria considerado algo muito superior ao que ele é no Brasil. E não custa lembrar, meu amigo Henrique, que o Paulo Freire nasce em 1921, ou seja, toda a infância dele, ele passa ali naquela, na pobreza do Nordeste brasileiro, um Nordeste que, pobre por natureza, ainda tinha a questão da crise da Bolsa de 29, ou seja, apesar dele ser de uma família de classe média alta, ele sempre priorizou todo o seu convívio social, toda a sua vontade de ajudar os mais pobres. Pregou aí no trabalho dele uma educação popular, voltada para a escolarização, voltada para uma formação da consciência política. Olha por que não vão gostar desse cidadão. É muito fácil entender por quê. Falar de consciência política, quem foram os principais inimigos de Paulo Freire? Os militares, na década de 60, que gerou o exílio de Paulo Freire, e agora os pseudo-militares do governo Bolsonaro e os fascistas de extrema direita, que realmente querem manter a situação como está, privilegiando aqueles supostos empresários. Hoje em dia, o cara tem uma vendinha de esquina, o cara é de 60 empresários. Mas, enfim, realmente, para esse grupo de pessoas, o Paulo Freire sempre foi uma ameaça, porque ele vai falar de emancipação social, cultural, política de classes sociais. Ele vai trazer toda a obra dele para a pessoa oprimida, para aquela que é excluída pela sociedade, por ter nascido num meio social mais pobre, tendo dificuldades, muitas vezes, de se alimentar, de viver. Se a pessoa não consegue comer, como é que ela vai para a escola? Então, é nesse contexto que o Paulo Freire vai se inserir muito bem, tendo grandes experiências. O Paulo Freire, para você ter uma ideia, ele conseguiu educar 300 adultos, ensinou a ler e escrever no Rio Grande do Norte em apenas 45 dias, em 1963. Imagina para os coronéis do Nordeste, um homem que ensina pessoas humildes, pessoas com pouquíssimas condições, a ler e escrever em apenas 45 dias. ele vai ser uma ameaça, vai ser algo que tem que ser reprimido, tem que ser retirado daquele campo ali o mais rápido possível, porque somente a educação transforma. Não estou falando que você não pode crescer por outros meios, você pode ser um bom jogador de futebol, você pode ser um cantor, enfim, não é isso. Mas, efetivamente, o que vai te transformar na sua vida é a educação. E é essa transformação que muita gente não quer, para manter uma situação pré-existente, de domínio, de classes, uma espécie de uma Índia, onde temos castas, veladas, é verdade, mas que é o que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Cada vez mais as pessoas vivem com salário mínimo e fazem disso uma sobrevivência e não a vivência. Paulo Freire, meu amigo Henrique, foi professor convidado de Harvard. Será que qualquer brasileiro consegue parar lá ou tem que ser um pouquinho bom? Olha, concordo, é engraçado. Tem até uma chart que fala que ele pegou o Paulo Freire lutando por um nosso país, por uma alfabetização no nosso país, é menosprezado pelo brasileiro e aí idolatrado, aceitado por Harvard. Você vê a nossa diferença, né? A gente vê um Paulo Freire que sofre, apesar de sua morte, tem muita fake news em volta dele, as pessoas acabam desprezando, muito por falta de conhecimento, o que ele foi. A gente sabe que Paulo Freire, muita gente fala, mas ele era um comunista e não sei o quê. Ele sempre foi crítico de comunismo, foi crítico de Karl Marx, das obras de Karl Marx, declaradamente o Paulo Freire, apesar de ele ser, sim, socialista, mas foi crítico de Karl Marx. Então, ele não tinha essa ligação com o comunismo. Eu acho que isso é um dos grandes fake news que o pessoal cria em torno dele, tentando, de uma forma, dizer que é o comunismo, tentando desprezar apenas por falar que é comunismo. A gente vê também que o Paulo Freire faz a gente lembrar muito daquela teoria, que é a teoria da caverna. O Paulo Freire, como educador, eu acho que é muito interessante fazer essa análise. ele pegava as pessoas que, a princípio, não tinha visão mais ampla, não saía da primeira categoria, não saía ler ou escrever, não era analfabeto funcional, até mesmo analfabetos naquele período. Ele fazia com que as pessoas tivessem uma outra visão, que as pessoas lêssem, escrevessem, que as pessoas abrissem suas mentes para um novo mundo, para um novo desenvolvimento de sociedade. E, a partir do momento que a gente vê essas pessoas fazendo isso, é óbvio que as pessoas que controlam as pessoas superiores de cima não vão querer que a pessoa de baixo alcance que a pessoa está conseguindo, está lá em cima, está controlando, porque ela sabe que ela vai perder espaço. E é isso que o Paulo Freire fazia, fazia com que as pessoas saíssem dessa caverna, saíssem dessa ilusão que somente é aquilo, dessa ignorância, desse analfabetismo, que fazia com que as pessoas ficassem estagnadas naquele lugar, para as pessoas alcançarem pulos maiores. E foi isso que o Paulo Freire fez, como se o Paulo Freire retratasse Platão. A história realmente de Platão fez com que muitas pessoas saíssem da caverna, foi a luz, foi a luz para muitas pessoas vissem o mundo com os outros olhos e as pessoas entrassem, tivessem o intelecto para que tivessem uma vida melhor. Então, o Paulo Freire, sim, foi muito importante, extremamente importante para muitas pessoas. Lembrando que ele tinha um plano na época do regime, até então, na época antes de Jânio Quadros, e veio o João Goulart. Aí, quando veio a ditadura, ele teve um plano de alfabetização de 5 milhões de pessoas naquele período. E olha só como é que é engraçado, né? A gente vê muitas pessoas falando bem de uma ditadura, e é justamente uma ditadura que, automaticamente, assim que assuma o poder com Castelo Branco, corta totalmente o plano de alfabetização de 5 milhões de pessoas do Paulo Freire. Ou seja, é um regime militar indo contra uma alfabetização. É triste, é muito decepcionante. A gente vê ainda pessoas que defendem esse tipo de regime, são pessoas que são contra uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa que lutou pela classe mais baixa. Infelizmente, ele não é reconhecido por muitos brasileiros, mas ele é reconhecido por quase milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. São países e países afora que conhecem e têm o maior respeito e admiração por Paulo Freire. Então, é isso, Leonardo. A gente sabe, você sabe muito bem a história do Paulo Freire. Ele vai passar para nós toda essa importância que ele teve. Mas, lembrando, pessoal, não vamos cair em fake news, não vamos cair nessa visão reacionária desses grupos de extrema-direita que criticam sem saber da história, sem saber da vida do Paulo Freire, que eu acho que essas pessoas têm muito mais a destruir uma cultura brasileira, porque é o papel deles de destruição da cultura brasileira, e não saber reconhecer a grande pessoa que foi Paulo Freire. Então, infelizmente, tudo isso vem de regimes e regimes e sempre são os regimes de extrema-direita que perseguem pessoas desse tipo em vários lugares do mundo. É verdade, meu amigo Henrique. Já para terminar esse vídeo, para não ficar longo, só um detalhe, né? Dois detalhes, na verdade. Primeiro, recentemente, o Bolsonaro falou que um dos problemas do Brasil é o excesso de professores. Então, assim, realmente, uma pessoa que se dispõe a fazer uma frase como essa, não podemos esperar que ele vai apoiar um educador. Nunca. É contra a essência dele, né? O Bolsonaro é uma pessoa com vocabulário de aproximadamente 400, 450 palavras. Então, assim, quando se depara com um homem como Paulo Freire, um escritor, um dos três autores de livros mais citados em ciências sociais, em trabalhos, em referências de teses de mestrado, doutorado, não vamos esperar que o Bolsonaro se faça presente apoiando uma pessoa dessa, né? E não podemos esquecer que esse atual governo tem uma caterva ministerial aí, né? Sendo que eu acho que, em questões de português, o Abraham van Traim foi o recordista, né? O ex-ministro da Educação, que errava se cedilha com S, com Z, como você fala, não escrevia lé com cré. Era um teatro dos horrores, né? Assassinava o português diariamente. Não que toda pessoa tenha obrigação de escrever corretamente. A gente sabe das carências educacionais do Brasil. A gente sabe de tudo isso. Mas um homem que ocupa um cargo de ministro da educação, ele tem que dar o exemplo. E ele tem todo o acesso aos mais diversos assessores, aos mais diversos assistentes, que podem muito bem reler os textos dele, melhorar as palavras, corrigir os erros, enfim. E a gente via um assassinato diário da língua portuguesa. E realmente, assim, desse governo, alguém falar bem do Paulo Freire não vai acontecer. Não estou falando com isso, meu amigo Henrique. O Paulo Freire era um homem perfeito. Era um cidadão acima do bem e do mal. Nada disso. Ele era um ser humano. Como tal, ele tinha acertos e erros. Mas a obra de Paulo Freire, a presença de Paulo Freire e mundo afora. Paulo Freire, que foi, inclusive, secretário de educação do município de São Paulo, no governo da Luísa Irundina, fez uma revolução na educação. Depois foi até seguido pelo Mário Sérgio Cortella, que hoje é um dos maiores youtubers, um grande professor, que foi, inclusive, estava vendo uma reportagem recentemente. O Paulo Freire, ele vem a falecer um mês antes do Mário Sérgio Cortella apresentar a sua tese de doutorado, na qual o Paulo Freire era o seu orientando. Então, assim, o Cortella teve que adiar em um mês a sua defesa de tese. E, por incrível que pareça, ele vem a conseguir que a esposa do Paulo Freire o substitua na banca. Já que ela também tinha doutorado, também era uma pessoa muito culta. E aí, ele conseguiu defender, não para o mestre Paulo Freire, mas para a esposa do mestre Paulo Freire. E o Mário Sérgio Cortella é um homem, na minha opinião, muito acima do nosso tempo. Outro também, que o único azar dele foi ter nascido no Brasil. Se ele nasce nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, ele seria endeusado pela opinião pública. Mas no Brasil, é apenas mais um filósofo maluco, como a gente às vezes ouve por aí. Gente, muito obrigado por esse vídeo. Eu queria agradecer demais a quem está acompanhando os canais. Espero que goste. Falar de Paulo Freire em 10, 15 minutos é muito difícil. São diversas obras, são diversos títulos. Se a gente fosse elencar aqui os 35 doutores honoris causa que ele tem, já ficaria quase 20 minutos de vídeo. É muito complicado. Mas recomenda a todo mundo que estude um pouquinho antes de falar, de copiar e colar o que algumas pessoas falam na internet para entender o que é Paulo Freire. Não estou falando que você não possa criticar Paulo Freire, não. Mas para você criticar um homem como Paulo Freire, tem que estudar um pouquinho, porque não vai ser fácil, não. Tá bom? E no mais, é pedir aí para quem não é inscrito, se inscrever no canal Democracia Brasileira, no canal Importante é Saber. Estamos seguindo aí nessa tarefa de crescer no YouTube. Não é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai indo. Né, meu amigo Henrique? Com certeza, Leonardo. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Se inscreva, compartilhe, comente, use as páginas dos comentários. Siga no Twitter nosso, que isso vai ajudar muito a gente com o nosso projeto. E, assim, para quem teve o Aitraub, atual governo, agora ministro da Educação, é terrível, né? Quererem criticar Paulo Freire. A gente viu o Aitraub esses dias convocando a galera, perguntando até onde vai a sua liberdade com o dia 7 de setembro, falando do ataque, falando do ataque à Constituição. Ele é patético, né? Ele não consegue formular uma frase e parecia que ele estava lendo uma colinha na hora de falar no vídeo. É terrível, é triste a gente ter o Aitraub como ex-ministro da Educação e a gente sabe a importância do Paulo Freire para a nossa pedagogia, para a nossa, para a humanidade, né? Para a educação em si, na humanidade. Eu acho que, sim, ele é uma das maiores pessoas de todos os tempos. Vale, sim, ler um pouco sobre as obras dele, vale, sim, saber quem foi Paulo Freire. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, meu amigo Henrique. E aquele negócio, né? Só a educação transforma. E a Coreia do Sul, eu acho que é o maior exemplo do mundo oriental e ocidental hoje em dia, né? A Coreia do Sul está muito acima da gente e de muitos países. Tem até uma frase que é do Paulo Freire que ele fala, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Triste, mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, né, Miguel? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.